Música Ora Viva está no ar, mas o Jornal das Celebridades. A nossa missão para além de entreter é também formar e informar. Por isso preparamos para si uma lista de celebridades angolanas que já concluíram as suas licenciaturas. Confira! Muitos artistas angolanos, para além de sobreviverem daquilo que é arte, têm outros ofícios e são formados em outras áreas também. Preparamos uma lista de alguns famosos que já concluíram a licenciatura e mesmo assim dão continuidade à música, conciliando assim as várias áreas em que estão inseridos. Elizabeth Ventura A cantora apontada por alguns angolanos como a melhor rapper de Angola concluiu a sua formação acadêmica superior no curso de Engenharia de Pesquisa e Produção de Petróleo. A cantora que fez a sua formação superior em Luanda, no Instituto Superior Politécnico Katanguns, começou no rap em 2012 e ao longo desse tempo tem colhido bons frutos da sua carreira e visto muitas portas abrirem-se, Elizabeth Ventura é autora de músicas como Tampa da Minha Panela e Tignoro. Um choque! A autora do sucesso Bye Bye formou-se em Finanças nos Estados Unidos da América e mesmo com a agenda cheia empresta o seu conhecimento ao seu ramo de formação. Danilo Castro, licenciado em Direito e pós-graduado em Marte Handling Brands, tem também formação em Gestão Empresarial, Direito de Empresas e MBA em Softfield e influência pela Academia Bye. Atualmente com o livro do Mercado e membro dos Anormais, Danilo não deixa de conciliar as áreas no qual está envolvido. Gersi Pegado Gersi é uma mulher de muitos ofícios e podemos encontrar na sua lista de atividades a música e a moda, áreas em que visivelmente se destaca, mas a ex-integrante do grupo Aiginas do Macobrusso e proprietária da marca Letícia se formou em Direito pela Universidade Católica de Angola. Keaku Keadav Izinho intérprete que a Keadav é das vozes mais prestigiadas da música nacional e encanta corações com cada verso que solta. Além, a música não é a sua única paixão porque, para além de ser formado em Psicologia pela Universidade de Oxinho Neto, o autor do sucesso entre Sete e Sete Rosas é também docente universitário, atividade que exerce com dedicação. Kydemsi O consagrado e prestigiado rapper angolano, Kydemsi concluiu a sua formação no curso de Ciências da Comunicação pela Universidade Independente de Angola. Kydemsi, por ser um dos estudantes mais destacados, discursou em nome dos finalistas, agradeceu a paciência e participação ativa da União no Ensino Superior, bem como dos familiares e amigos pelo apoio. Anselmo Ralf Este é dos artistas que você, com certeza, não imagina fazer outra coisa que não seja cantar. O cupido tem formação superior em contabilidade pela Universidade Norte-Americana Brain of Mountain Community. Conclui o sonho dos pais de velho formado e tem dado continuidade à carreira musical com mais leveza, com sensação de dever cumprido. Pérola Pérola viveu durante um longo período da sua vida na África do Sul e foi lá onde se formou em Direito pela Universidade de Petrólea, mas devido ao seu tempo com a música e a família. Puto Prata O futuro sempre foi a paixão de Puto Prata, mas apesar da correria do mundo artístico, o músico conhecido pela alcunha de doutorado, concluiu a sua licenciatura em gestão, formação feita em Portugal. CFK Apesar de muito jovem, CFK é um rapper que caminha cada vez mais próximo da extensão. Já tem dois álbios no mercado, algumas mix tapes disponibilizadas em plataformas digitais e ainda sobra tempo para gerir uma marca de roupa. Faceta que lhe é conferida pelo diploma em gestão e administração na Bowie University dos Estados Unidos. E por último, o nosso grande cantor Carlos Lamartine, de 78 anos, é licenciado em Pedagogia e especializado em História. É um profundo conhecedor das origens da música popular angolana e um dos principais protagonistas dela. E terminamos assim mais um Jornal das Cerebridades. Espero que tenham gostado deste conteúdo que a nossa equipa preparou para todos vocês. Não se esqueçam de subscrever o nosso canal no Youtube, Live Star em Português. Até já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho